Olha lá, olha o Jorge, olha lá Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Aí vai! Pega fogo! 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 Isso! Fala queimando! Basta queimando! Isso aí! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Isso! Agora queimando carinho da mãe!